Vamos falando sobre o trânsito agora, gente? Nós estamos na Semana Nacional do Trânsito, viu? E diversas ações estão acontecendo aqui em Três Lagoas, em alusão a esta semana. A Semana Nacional de Trânsito ocorre de 18 a 25 de setembro, onde são realizadas ações em todo o país, com o objetivo de conscientizar todos os envolvidos no dia a dia do trânsito. Em Três Lagoas, a Diretoria de Trânsito realiza algumas atividades. O Diretor de Trânsito, Edgar Wegener, usou a tribuna da Câmara para falar das ações e sobre o trânsito em Três Lagoas. Anualmente, então, a gente tem como data entre os dias 18 e 25 do mês de setembro. E viemos, então, aproveitar a oportunidade aqui na Casa de Leis, para poder falar um pouco sobre as atividades que temos feito. A professora Carol falou um pouco também sobre o uso de palestras, as parcerias que temos com empresas, com outros setores públicos, com outras forças de fiscalização, como a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, entre outras, claro, as forças de resgate também. E, dessa forma, a gente tem como uma previsão do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Então, essa Semana Nacional, que é alusiva, então, a gente para o país para poder retomar essa discussão. É sempre bom destacar que, embora tenhamos a Semana Nacional, Três Lagoas, na semana passada, inclusive, alguém perguntou, vocês já iniciaram? Na verdade, a gente não para com o educativo. O educativo trabalha de forma permanente. E, agora, a gente trabalha algumas temáticas, né? Então, para esse ano, tem como tema definido no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Para essa semana, está previsto o quê de ações? A gente tem... Eu peço, inclusive, que vocês acompanhem o nosso Instagram, arroba depitran.tl. A gente terá, então, Blitz Educativa, agora, pela parte da tarde. Tivemos algumas palestras e apresentações, já agora, ao início do dia. E teremos, durante toda a semana, palestras, teremos algumas lives, também, através desse... Do aplicativo Instagram, com o nosso perfil, né? Dentre, também, outras questões educativas e atividades educativas voltadas a esta semana. O número de mortes no trânsito neste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado, tem apresentado redução. Os principais dados, a gente sempre bate muito firme na questão da vida, né? Então, a gente for comparar o número de mortes que tivemos no trânsito, a gente vem tendo uma redução. Fizemos a sustentação, inclusive, que, ao ano de implantação dos agentes de trânsito em Três Lagoas, tivemos 34 mortes, né? No ano passado, neste ano, tivemos, até então, 5, né? No mesmo período do ano passado, 8. Então, a gente vem, já numa... Embora a cidade tenha crescido, embora a frota tenha crescido, a gente vem numa redução. Claro, a nossa meta é zero, não ter mortes ao trânsito, para poder noticiar. Segundo o levantamento do Departamento Municipal de Trânsito, do total de acidentes com vítimas fatais registrados neste ano em Três Lagoas, todos envolveram homens. Exatamente. Talvez o acaso aqui, porque a gente vem reduzindo mesmo, né? Geralmente, o número é maior entre homens nessas vítimas, e agora, por ter uma boa redução, claro, buscando sempre o zero, talvez seja... não tenha uma resposta do porquê ser o homem necessariamente, né? Mas sempre pessoas, uma das partes ali, conduzindo uma moto. Tivemos o caso também da pessoa que era pedestre, né? Por conta de uma embriaguez, né? Enfim, perdeu o controle e acabou acertando um casal, né? Um deles acabou perdendo a vida, e também em cruzamentos.